Música 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 A cultura é tradicional O progresso é a razão desta nação Estrela que brilha no médio sertão Não seja mais Respeitar o futuro e vitórias Construir um presente grandioso Nova York vai crescer Cada vez mais Não seja mais Respeitar o futuro e vitórias Construir um presente grandioso Nova York vai crescer Cada vez mais